Chegou o Brasitos, a tortilha da São Brás Brasitos, gostoso agora e a qualquer hora Brasitos, agora é gostoso e a qualquer hora Trocante e sequinho, Brasitos vai bem a qualquer momento Agora eu quero o meu, eu quero o meu agora Viver com o sabor e alegria sem demora Porque o que é gostoso não tem hora Brasitos, gostoso agora e a qualquer hora Queijo nacho, pizza e red chili Brasitos é da São Brás Escolhe o seu